Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Dois homens foram mortos a tiros em Manaus na noite desta segunda-feira. Em um dos casos, a vítima foi atingida por 18 tiros dentro da própria casa. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Pois é, Priscila. Essa noite foram registrados dois homicídios por arma de fogo. Um deles aqui no bairro do Santo Agostinho, onde um rapaz de 19 anos foi alvejado com 18 disparos de arma de fogo. Do total, foram disparados pelos assassinos 35 tiros. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava dentro de casa quando os suspeitos invadiram. Arrombaram a porta e atiraram nele, que morreu na hora. O outro crime aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. Ocupantes de um veículo não identificado jogaram um rapaz que estava com as mãos amarradas para trás e atiraram no olho esquerdo. A vítima morreu na hora. Segundo dados da perícia técnica, esse rapaz também apresentava diversas lesões pelo corpo, fraturas que possivelmente apontem também uma tortura que ele teria sofrido antes de ser morto. Os dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Em Parintins, moradores reclamam da buraqueira em todos os bairros do município. Ontem à noite, na Zona Centro-Sul, teve uma manifestação. Quem nos traz outras informações é Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. O nosso destaque hoje é comunitário. Moradores da cidade de Parintins não aguentam mais tantos buracos nas ruas da cidade. O problema é que o governo do Estado prometeu aplicar 21 milhões aqui em Parintins para que a Prefeitura pudesse fazer recapeamento de ruas, pudesse melhorar essa situação da infraestrutura e até o presente momento não caiu um centavo do governo do Estado nas contas da Prefeitura. Pode ser que caia amanhã. E ontem à noite, Priscila, moradores da Zona Centro-Oeste da cidade promoveram uma manifestação denunciando ou pediram providências contra a situação das ruas do bairro. Moradores cobram a liberação de recursos anunciados pelo governo do Estado para a recuperação de ruas em todos os bairros de Parintins. Ontem à noite, no bairro Itaguatinga, Zona Centro-Oeste da cidade, os moradores interditaram a rua, cobrando pelo menos uma operação tapa-buraco. Está horrível, mano. Já é a segunda vez que a gente está fazendo apelo aqui, se manifestando, porque tem mais de anos que a rua está assim e é complicado. A gente tem crianças que vão para a escola, né? Aí muitas vezes caem aqui, entendeu? Chega sujo na escola. Hoje, mais uma vez, um cara escapou de cair aqui, entendeu? E está complicado, tá? Do jeito que está, já é a segunda vez que a gente está aqui. Mesmo com poucos recursos, a Prefeitura de Parintins tem feito o que pode para amenizar a gravidade da situação. Hoje, homens da Secretaria de Obras amanheceram das ruas do centro da cidade, como a operação tapa-buraco. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana, Priscila. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. 93 mil famílias de baixa renda em Manaus, Iranduba e também no Careiro da Varz ainda não retiraram o kit digital gratuito. O desligamento do sinal analógico vai ser no dia 30 de maio deste ano. Dona Elcine mora na zona sul da capital e recebeu em casa uma cartinha para retirar o kit que garante a mudança no televisor do sinal analógico para o digital. Chegou a cartinha para mim, né? E aí eu vim procurar o mesmo direito que eu tenho, direito de receber esse kit. Dona Elcine está entre as 253 mil famílias amazonenses de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal que tem direito ao kit. Mas a Anatel está preocupada com as pessoas de Manaus, Careiro da Varz e Iranduba na região metropolitana que ainda não retiraram o kit e podem ficar sem o sinal digital nas TVs. É que no dia 30 de maio vai ser desabilitado de vez o sinal analógico das TVs abertas desses três municípios. Além de mais qualidade, o sinal digital também vai melhorar a internet das operadoras de telefonia móvel. Segundo a Anatel, 160 mil kits como esse aqui, que inclui o conversor, a antena, além dos cabos, já foram entregues. Mais 93 mil famílias de Manaus, Iranduba e do Careiro da Varz tem até o dia 30 de maio para retirar e instalar o equipamento. Se eventualmente há alguma necessidade, é uma questão de 15, 21 dias, mas é apenas para permitir que mais pessoas possam habilitar o domicílio, o televisor no domicílio para poder ter o sinal aberto e com isso não ficar sem assistir televisão. Por exemplo, quem tem uma televisão antiga que não precisa jogar fora a televisão, você pode aproveitar essa televisão, instalar um conversor e passar a receber um sinal de muito mais qualidade. Então temos uma série de parcerias e um processo muito forte de mobilização para conscientizar toda a população da questão de como é fácil se digitalizar e receber um sinal melhor. Para quem tem direito e ainda não pegou o kit, pode ligar para o 147, para saber se tem direito e onde adquirir. No site da Seja Digital, também é possível fazer o agendamento para retirar o equipamento. E agora o futebol. Depois da estreia com vitória na Série D, o Manaus já se prepara para o próximo desafio. Vai ser na próxima segunda-feira na Arena da Amazônia contra o Macapá. Tempo fechado, com sinal de muita chuva. Mas no gramado, o clima era de muita descontração. Foi o primeiro treino do Manaus depois da estreia na Série D do Brasileirão. O resultado da partida foi magro, 1 a 0. Mas garantiu três pontos para o Gavião do Norte, que jogou fora de casa. E o mais importante é estrear bem, com três pontos, não importa o placar. E a forma que a condição também no gramado nos oferecia, a gente teve que mudar o sistema de jogo, numa equipe rápida, para uma equipe mais centralizada, mais bola aérea. Mas o mais importante é conseguir um bom resultado. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Nena. O atleta não vinha tendo boas atuações na equipe e perdeu a vaga de titular para o atacante Marcelo Nicasso. Mas nesse jogo, ele entrou no segundo tempo e, aos 16 minutos, fez o gol que decidiu a partida. A sensação é boa, né? Voltar a fazer gol, dar alegria à torcida, garantir os três pontos junto com a rapaziada. Acho que foi bom. Fizemos uma excelente estreia. Agora vamos trabalhar bastante para o jogo de volta aqui de casa, agora para fazer uns três pontos e seguir líder na competição. Os titulares apenas reforçaram a parte física. Treino com bola mesmo, só com o time reserva. O próximo desafio do Manaus é contra o Macapá, na segunda-feira, dia 30, na Arena da Amazônia, às 8 da noite. Olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo e no programa agora a gente vai conversar com a Márcia Lesmark e conta os destaques de hoje. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Bom dia, Priscila. Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo. Que bom. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Vamos trazer os destaques do nosso Agora, que começa às 10h50. A gente vai trazer hoje informações sobre a audiência de instrução e julgamento dos cinco acusados de envolvimento na morte da policial militar Deuziane da Silva Pinheiro, que ocorreu em 2015. Ela foi remarcada para hoje às 9h30. A última vez que tinha sido agendado o motivo era que os três advogados dos representados acabaram não indo, acabaram não indo, não comparecendo ao julgamento, o que ocasionou um reagendamento da audiência. O Elson Brito é o acusado por homicídio doloso por motivo torpe. Ele é acusado de ter matado a policial militar. A gente também vai trazer hoje no nosso programa da comunidade que dois homens foram presos suspeitos de fazer uma família refém durante um assalto na zona norte de Manaus. Os criminosos chegaram a apontar a arma para a cabeça de uma criança. Olha só, que crueldade, que covardia, né? E na fuga trocaram tiros com a polícia. O nosso Valdir Adriano, repórter, vai estar acompanhando todas essas notícias que vai trazer durante o programa de hoje. Você também vai conhecer a história de uma criança que passou tanto tempo na espera por uma cirurgia de catarata que acabou perdendo a visão no olho esquerdo, aguardando o atendimento de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, infelizmente, e ela acabou perdendo a visão. Tudo isso e muito mais você encontra daqui a pouquinho às 10h50. Mande seu vídeo, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 994-21-7147 e participe pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Daqui a pouco, às 10h50, a gente se vê. Priscila. Obrigada, Marcia. Até amanhã. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho